Então, isso aqui seria a estrela de Davi, que não é de Davi, ele percebeu, é o hexagrama, simboliza o caminho de involução e de evolução. Aqui estaria a coluna da pessoa, e a pessoa tem o chakra no meio, o coronário, o básico, são sete chakras. Um adolescente que esteja com a consciência dele aqui, no chakra básico, esse não é o chakra do dinheiro? Ele está muito ligado à roupa de marca, carro zero de nome, namorada bonita para mostrar com os amigos, mas a consciência dele é muito pequena. Aquilo que Jesus falou para a eternidade, eles não sabem o que estão fazendo, eles acharam que estavam fazendo a coisa certa. Quando a pessoa tem o que na física nós chamamos de salto orbital eletrônico quântico, os elétrons passam a vibrar. No segundo chakra, que é o das emoções, em 1970 tinha muito disso, na época do Raul Seixas, isso aí vem viajando de carona, toda a emoção nos diverte, aquela coisa. A pessoa fica muito ligada às emoções, porque esse chakra aqui está ligado ao corpo, isso aqui está ligado ao emocional. O chakra do umbigo está ligado às emoções. Aí a pessoa gosta de balada, de sair, viajar, não sei o quê. A pessoa tem o salto quântico, terceiro chakra, já está ligado ao corpo mental, que é o corpo que pensa. Aí a pessoa já quer estudar, pesquisar, entra nas universidades, passa a gostar de sossego, tranquilidade. Correto? É um chakra ligado ao corpo mental, o chakra amarelo. Aí a consciência dela já está um pouco mais expandida. Chega uma hora que a gente tem um salto quântico, cai aqui no chakra do amor. Mãe e avó caem aqui rapidinho. Aí você se torna um terapeuta. Você só pode virar um bom terapeuta se você tiver com a sua consciência, no amor, toda a energia de cura. Você tem que colocar o amor como prioridade. Você pode cobrar? Pode. Mas o dinheiro tem que ser uma consequência de um trabalho de amor. O bom terapeuta, ele não pode priorizar o dinheiro. Correto? O que uma mãe prefere? Que o filho tenha saúde ou ela quer um carmão? Ela prefere que o filho tenha saúde. Chega uma hora que a gente encontra esse amor, aí você tem necessidade de compartilhar. o chakra da garganta, é o chakra da comunicação. Você vira um mestre direito. Aí você vai dividir aquilo que você encontrou, você já tem uma consciência. Quando você chegar aqui no telhado, você atingiu o nirvana. Ou a iluminação, você vira um búlgão, um iluminado. Como eu não tenho tanta pressa de chegar lá em cima, eu estou por aqui. Isso é pressa, hein? Sem pressa de chegar lá em cima. Correto? Quando você chega aqui, nesse chakra aqui, você, tipo o Chico Xavier, você vira um paranormal, um sensitivo. Correto? Então, além de você ensinar, de você pregar o amor, você passa a receber ajuda do alfa, através de dons paranormais. Para você exercer aquela tua missão. E aqui em cima, Jesus já veio aqui, hein? Buda, com 29 anos de idade, ele estava aqui. 29. Ele era um príncipe, era casado, tinha filho. Aí ele entrou no caminho de iluminação, chegou aqui. Quanto mais você vai dando saltos quânticos, vai expandindo a sua consciência. O que que acontece no rei? No rei, você vai recebendo iniciações, você vai subindo. E aí você chega aqui, ó. Nesses dois últimos degraus, depende muito de você mesmo. É uma coisa de você com você. Oração, meditação, introspecção, correto? Mudanças. Mas até aqui o mestre de rei te ajuda. E aí você muda muito a sua consciência, você vira uma outra pessoa. O mestre de rei, ele fala, como é que eu gostava, há uns anos atrás, de tal alimento, de tal música. Você vira uma outra pessoa. O problema é que às vezes eu aviso o marido, e o marido está por aqui, né? Aí começa a dar problema, correto? Então tem que, o ideal é trazer o marido e a esposa para o curso. Correto? Então o rei, ele gera expansão de consciência. O que é expansão de consciência? É um sinônimo de evolução espiritual. Ele faz com que você evolua. Então você fica mais preocupado com a natureza, com as agressões que o planeta está recebendo. Você fica mais preocupado com as crianças que estão na rua. Porque você vai mudando. E não é uma religião. É uma filosofia de vida. Aquele livro verde, Luiz, que eu estou levando lá para você essa semana. Se você chegar lá no finalzinho, você vai ver que tem um padre católico aplicando rei, que tem um pastor evangélico, tem um espírito, tem pessoas de diferentes religiões. Estamos aqui porque rei que não é uma religião, rei que é uma terapia e tal. Só que ela faz com você o que as boas religiões fazem. Tornar a pessoa um ser humano melhor. O Dalai Lama, quando ele foi questionado por Leonardo Poffi, na ótica dele, qual era a melhor religião? Perguntaram para o Dalai Lama, que é o líder espiritual do budismo tibetano. Ele falou, a melhor religião é aquela que faz você um ser humano melhor. Se para isso você precisar ser evangélico, católico ou um bandista, esse é um instrumento que vai te tornar um ser humano melhor, então essa é a melhor religião. É aquela que fez de você um ser humano melhor. E o rei que nos faz seres humanos melhores, sem ser uma religião. Por isso que Einstein falava que a religião do futuro seria transcendental, seria cósmica, a energia seria uma coisa, seria o amor. Energia do universo é a energia do amor. Haveria uma única religião, que seria o amor. Que recebe diferentes denominações hoje. Budismo, catolicismo, ischianismo, judaísmo. Todo mundo entendeu como é que o rei que mexe com a gente?